Central do Tempo com Sibeli Fábio, que já está ao vivo com a gente aqui no estúdio. Muito boa noite e bem-vinda. Boa noite, Márcia. Boa noite para você. E que traz para a gente as informações para os próximos dias com alerta de chuva, principalmente para o sul. Exatamente. Agora para o sul do estado, Márcia. A gente mostrou aqui no Nd Notícias o alerta para o norte do estado e choveu muito. Agora é para o litoral sul a atenção maior. É que entre essa noite e também decorrer dessa quarta nós teremos a formação de um ciclone entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vai manter o tempo instável em todo o estado, com risco para temporais isolados, também chuva persistente, raios, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo. Os acumulados maiores estão previstos para essa faixa em amarelo no mapa, o litoral sul. Os acumulados podem chegar a 100 milímetros, é muita chuva para pouco tempo. O céu deve ficar encoberto em todo o estado nessa quarta-feira, sobretudo na metade sul, por conta desse alerta. Então a gente vê as áreas de divisa com o Rio Grande do Sul e também a metade sul de Santa Catarina com nuvens e chuva, raios e também essas rajadas de vento, esse alerta completo. A chance do sol aparecer no norte é maior. A gente vê aqui, Planalto Norte, Litoral Norte e também Vale do Itajaí com o sol presente, mas no decorrer do dia vamos ter períodos de nebulosidade, chuva, que pode ser registrada em todas as regiões, mas com intensidade menor se a gente comparar com o sul do estado. O risco é baixo a moderado para ocorrências como alagamentos e enxurradas pontuais. Então vale a atenção para todos. Ainda por causa da formação desse ciclone, os ventos se intensificam, principalmente entre a serra e o litoral. As rajadas podem chegar a velocidade de 60 a 80 km por hora e as ondas também, o mar agitado, podem chegar a picos de 3,5 metros. Continua então o alerta para o mar, que a gente já trouxe ontem aqui para você, por conta desses ventos fortes ainda influência do ciclone que se forma entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em relação às temperaturas, não devem variar muito durante o dia nessa quarta-feira por conta da nebulosidade. Olha só no litoral norte, em Joinville, mínima de 12 e máxima de 25, Itajaí a máxima não passa dos 22, na capital mínima de 12 e máxima de 20 graus. Na serra esfria, mínima de 6, máxima de 12, também na Serra Urubici tem máxima que não passa dos 11, tanto em Urubici quanto em São Joaquim. Em Bom Jardim da Serra, mínima de 3 graus e máxima também não passa dos 11. Então vai estar gelado na serra, hoje já está gelado nessa noite, né? Amanhã deve esfriar mais. Então, muito bem, meus primeiros dias de fériazinhas, porque a partir de amanhã estou saindo 15 dias de férias. Sibeli Favre vai ficar com vocês aqui, vocês vão ficar na companhia dela. Então meus primeiros dias de férias serão com chuva e friozinho. Chuva e frio amanhã, mas na quinta melhora. Posso comemorar? Pode comemorar. Na quinta vai dar para aproveitar. Sibeli, obrigada, bom trabalho a partir de amanhã. Obrigada, boas férias e até logo. Até logo.